Boa tarde Wellington, pergunta da Rosane Meirelles do Jornal O Tempo e da Rádio Super Notícia. A vitória sobre o Botafogo foi importante e depois da partida todos vocês falaram que dá moral para o jogo de domingo. No brasileiro, onde a situação do time é complicada nesse momento, como também se impor para fazer um grande jogo, mesmo com a pressão de sair da zona de rebaixamento? Bom, na realidade temos que ter o mesmo pensamento que tiver no jogo passado. Sabemos que vai ser mais um jogo difícil, uma equipe qualificada, com jogadores com qualidades interessantes. Para jogar o brasileiro, a gente conhece todos os jogadores basicamente que jogam nos times adversários. Temos que marcá-los, temos que saber como marcar, temos que saber como contra-atacar, temos que saber como jogar com a bola no pé, para que a gente consiga fazer um grande jogo como fizemos nesse último agora. Outra pergunta da Rosane. No segundo tempo contra o Botafogo, vocês baixaram um pouco o ritmo e o time carioca até ameaçou mais. Mesmo sendo difícil manter a intensidade durante os 90 minutos, o que dá para fazer contra o Goiás para não permitir essas chegadas nos momentos finais das partidas? Marcar o time adversário, lógico que nem sempre dá para marcar 100% a equipe adversária. A gente vai sofrer também no campeonato, a gente sabe muito bem disso, mas na hora que tiver a oportunidade de fazer os gols, nós temos que fazer, para que pelo menos a gente não consiga sofrer tanto assim no decorrer dos jogos. Fazendo os gols e marcando muito bem, automaticamente você consegue vencer os jogos. Pergunta do André Sterling, da Rádio Show FM. Wellington, você não vinha atuando com frequência há um bom tempo, mesmo sendo o artilheiro do time na temporada. E logo com 5 minutos como titular, você encerrou um jejum da equipe de 5 jogos sem marcar gol. Queria saber na sua visão como que essa partida de ontem te credencia a voltar à titularidade absoluta da equipe. Bom, na realidade eu tive duas lesões muito sérias, que acabei ficando muito tempo fora, quase 2, 3 meses parado. E tendo que tratar, então você perde muita forma física, você perde muito músculo, parte muscular é muito mais complicada de recuperar, né? E graças a Deus eu consegui me recuperar bem, rápido até. Então, consegui me recuperar, consegui fazer as partes físicas que tinha que fazer, com o professor Mancini, com o Lucas, né? E ao decorrer dos jogos eu fui entrando aos pouquinhos para poder me pegar a parte física também e o ritmo de jogo. Desse último jogo agora eu joguei como titular e agora tentar manter a média para que a gente consiga estar sempre buscando os gols e buscando as vitórias. Outra pergunta do André. No domingo tem essa partida contra o Goiás. De que forma a vitória e principalmente a atuação de ontem dá esse gás a mais para a equipe voltar a ter uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro e subir na tabela? Acho que a gente tem que continuar com o mesmo pensamento que a gente vinha tendo antes na realidade, né? A gente nunca pensou em perder os jogos, né? Nós estávamos pensando em ganhar e acabava que não estava acontecendo. Mudamos um pouquinho a postura nossa, conseguimos vencer, conseguimos vencer bem, conseguimos jogar muito bem e agora daí para cima, daí para frente. A gente tem que pensar sempre positivo, pensar sempre nas vitórias, pensar sempre nos resultados positivos para que a gente consiga estar buscando coisas maiores para o América. Pergunta do Marcelo Amorim, da Rádio Elo Sabará e Rádio Elo Santa Luzia. Wellington, quanto que essa posição do América dentro do Z4 do Brasileiro incomoda? Incomoda porque é uma zona negativa, né? É uma zona de descenso, a gente sabe muito bem que é difícil sair dele de baixo, né? Mas também a gente sabe que quando sair, vai sair, vai sair muito bem. Já tive em alguns outros clubes que aconteceu isso comigo também, de estar em algum momento na zona de rebaixamento e você sabe o tanto que é sofrido estar na zona de rebaixamento, o tanto que é doloroso e você faz tudo para sair, depois que sai você não quer voltar. Então acho que trabalhar para sair, trabalhar para poder melhorar cada vez mais. Não é porque fizemos um grande jogo nesse último agora que a gente vai sentar em cima do resultado, ou então saber que está tudo bom, tudo resolvido. Temos que melhorar cada vez mais, melhorar ainda mais. Saber que temos que buscar os gols a todo momento, buscar a vitória a todo momento. É isso que vai nos credenciar para que saia da zona de rebaixamento e busque uma colocação melhor no campeonato. Pergunta do Celestino, da Rádio e TV WTJ Minas. Wellington, primeiramente eu quero dizer que sou seu fã e há muito tempo vinha pedindo sua entrada porque considero você um grande matador. Parabéns pela atuação de ontem. A minha pergunta é simples. Como você até hoje consegue manter essa sua performance? Você continua jogando como no início de carreira. Você conseguiu mudar a cara do América na partida contra o Botafogo e na minha narração de ontem enchi de elogios seu futebol. Mais uma vez, parabéns. Valeu, muito obrigado pelas palavras, pelos elogios. Cuidado, né? Já não sou mais nenhum menino e todo mundo sabe disso, então tenho que me cuidar cada vez mais. Não só na alimentação, não só no descanso, mas sim nos treinamentos, no dia a dia. Tentar sempre me cuidando bem porque eu consigo estar sempre em condições para poder jogar. Hoje em dia o futebol está muito mais corrido que antigamente, né? Está muito mais físico do que quando eu comecei a jogar. Mas eu sempre gostei de me movimentar, sempre gostei de ajudar meus companheiros. Acho que isso vem facilitando para que eu consiga estar jogando até hoje em um alto nível. Pergunta do Felipe Minto, da Rádio Elo Sabará e Rádio Elo Santa Luzia. Você voltou a ser titular depois de algum tempo e foi muito participativo na partida, inclusive marcando um gol. Como que você vai trabalhar a partir de agora para manter essa sequência como titular e ajudar o América nos seus objetivos? Jogar do jeito que eu sempre joguei, acho que o Mancini já conhece minhas características, os jogadores também já conhecem minhas características. Antes eu estava jogando junto com eles, antes da lesão. Agora que eu voltei, todos eles sabem como é que eu gosto de jogar, como que eu gosto de receber um cruzamento, um passe em profundidade para poder fazer o gol. Sou um cara que cobre muito meus companheiros, eles mexem o sapo e correm disso, por ser chato. Mas eu sou chato porque eu preciso do último passe, eu preciso do último cruzamento para que eu consiga fazer o gol e a gente vai tentar buscar isso. Minha característica é a mesma, todo mundo me conhece, eu espero continuar ajudando meus companheiros para que eu consiga estar buscando coisas maiores para o América. Obrigado, Wellington. Valeu. Valeu.